Eu abrindo a porta do quarto dela, né? Ah, pode entrar. Vem cá, você mora mais em hotel do que em casa hoje, né? Moro mais em hotel do que em casa. Mas assim, os shows começam que dia, Ana, mais ou menos? Quarta, quinta? Às vezes começa dia de quarta até domingo, às vezes começa dia de quinta. E aí de segunda, terça e quarta são os três dias que você vai pra fazenda? Não, são às vezes, mas às vezes eu fico na cidade mesmo. Então vamos mostrar pra você de casa agora alguns dos figurinos que ela traz pro show. É claro que ela tem muito mais. Essa mala é tua mesmo? Essa é minha, essa aqui é de show. Aí tem a mala de... A mala pessoal. A mala pessoal, é. Aí vai as calcinhas, aquela... É, isso aqui vai... Olha lá, aí. Minha mãe organizou. Olha que organiz... Mentira, não foi você que fez isso? Não, eu não, eu não consigo. Quem que monta a sua mala? É a minha mãe, mas quando é aqui é a Bruna. Pode ver tudo? Pode, pode. Pode mexer mesmo? Pode, pode. Tem certeza? Aqui tá meus cintos, meus... Ah, deixa eu ver os cintos. Ai, olha que lindos. Olha, gente, vou começar a mostrar pra vocês os cintos da Ana. Olha que lindos, meninas. Nossa, olha que lindo. Olha isso aqui, meninas. Olha só. Caramba, cinto também você tem... Quantos cintos você tem? Não, eu não consigo contar, é muito. Mas você tem coleção de cinto? Tenho coleção de cinto. Quem que te ajuda no teu visual, assim? Você tem um stylist, assim? Eu tenho o Amarante. Ah, cadê? Cadê? Tá aqui? Vem cá, Du. Olha o homem aí. Tudo bem, Du? Tudo bem. Tudo bem, graças a Deus. Pô, prazer. Prazer. Prazer, querido. Me conta, como é que é vestir essa menina? É fácil? É difícil? Como é que é? Eu acho que é bem fácil, porque ela tem um estilo muito dela, né? Então, respeitando o código dela de boiadeira, a gente faz um trabalho super fácil, né? Ela vai lá no showroom, a gente escolhe vários looks. Ó, em primeira mão vocês vão ver algumas das roupas que a Ana Castela vai usar hoje, e não só hoje, né? Porque a roupa que não for usada hoje, com certeza vai ser usada em outras ocasiões, em outros shows, porque... Então, se prepara, atenção, você que gosta de copiar, né, o estilo, mostra pra gente, Du. Vem cá, Aninha. Vem, você que vai falar. Eu tenho, assim, minhas prediletas, obviamente. Eu trouxe esse look, que é um look bem Ana Castela. O que que ela acha? E usou, hein, Anny? Eu acho lindo. Aliás, eu fiz um clipe também, né? Com a roupa do Du também, que é de sair, né? Agora, esse eu achei chique. Esse eu falei que... Normalmente, eu faria uma saia pra usar embaixo. Aí eu faço pra ela, eu faço com short. Entendi. Pra que ela se sente mais desconfortável. Sim, sim. Olha isso aqui! Olha isso aqui, não passa na ponte aérea, não. Você fica apitando, pip, 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 pip. Fica ali, você não entra, o detetor de metal não entra. Então, vamos guardar, então. Edu Amarante, muito obrigado. Te agradeço. Adorei ter você. Parabéns pelo teu trabalho. É incrível, é incrível. Tá deixando a menina cada vez mais linda. E o mais legal, né? Você consegue ousar, mas deixar ela confortável no palco, né? Se sentir bem. É o mais importante. Isso que é o mais importante. Vem cá, vem cá, Ana. Vem cá agora, vem cá. Quero ver só os chapéus aqui. Tem chapéu aqui também, eu quero ver. Gente, olha o negócio do chapéu dela. Eu que fiz. Você que fez? Minha caneta tá aí dentro ainda, aliás. Olha, gente. Olha que legal. Olha que paquimé... Ah, meu, demais isso aqui. Você que desenhou? Eu que desenhei. Mentira. Verdade. Eu tenho que terminar meu cavalo ainda, que eu comecei. Olha, começou o cavalo, não acabou o cavalo, ela fez o Homer Simpson. Gente, eu amei isso aqui, o Pac-Man. Maravilhoso. Podemos ver? Eu não vou pôr a mão no chapéu dela, porque ela não gosta, tá? Não. E chapéus, quantos vocês têm? Muitos também. Olha a canetinha. Caiu já. Tudo nós usamos. Dá nada, não. Dá nada, não arruma. As canetinhas aí dentro. Olha as canetinhas dela que ela pinta aqui, ó. Ela já leva pra ela fazer. Tchau, tchau.